Então, o último vídeo sobre a mocidade independente de Padre Miguel. Bom, rapaz, depois da Mangueira, depois de todo o êxtase que foi o desfile da Mangueira, eu confesso que eu acho que a mocidade só ia fazer passagem ali, estou sendo bem sincero. Eu lembrei do Império Serrano, 89, depois da Beija-Flor, a Tijuca em... acho que foram duas sequências, Tijuca em 89, depois da Imperatriz, e em 92, depois da Estácio. É... só ia fazer passagem, de qual é a penar pela explosão que foi o desfile anterior. Mas a mocidade passou bem, passou bem, acho que foi um desfile mais técnico que teve ali, pelo menos eu senti isso, foi um desfile mais técnico. E eu cheguei até a pensar que a mocidade ia ter uma colocação até bem melhor do que teve. Foi um desfile bem técnico. Confesso que no pré-carnaval não tinha qualquer expectativa quanto à escola, porque eu não sou fã desse estilo do carnavalismo, de alegorias monocromáticas, ainda mais sendo a última a desfilar. Depois de tantas escolas, depois de quatro dias de folia aí, e eu não tinha muita expectativa com a mocidade. Depois do desfile da Mangueira, então, menos ainda. Mas passou bem, passou bem a mocidade, acho que me surpreendeu até, de certa forma. A comissão de frente, acho que só ficou abaixo da Mangueira e da Vila Isabel. Acho que foi a terceira melhor, mas não no mesmo nível. Um pouco mais abaixo, mas foi uma comissão de frente interessante. Acho que longa, mas foi interessante. E quanto às alegorias, penso que o Lousada deu uma relativa melhora em relação ao ano passado. 2017, apesar de campeão, não me encheu os olhos daquele conjunto alegórico. 2016, então, nem se fala, né? Eu acho que foi um bom conjunto alegórico que ele apresentou, talvez, dos melhores aí desses quatro anos que ele fez trabalho na mocidade. Com exceção da última, do último carro, né? Que o último carro, vamos ser sinceros. Eu não sei qual o problema do Lousada, porque 2016, 2018 e agora 2019, o último carro parece que é aquele que fica mesmo por último mesmo lá no barracão. Vai como pode, de qualquer forma. Muito abaixo do restante que era visto. Eu não consigo entender o que ocorre ali, mas aí falar um pouco das fantasias. Fantasias também, eu acho que foram legais, mas especialmente das baianas. As baianas ali, eu sinto um pouco de falta do seguinte, de utilizar o artifício de cores escuras nas fantasias no desfile ao amanhecer. O Lousada usou isso até nas alegorias, de certa forma. E talvez até por isso que eu tenha gostado, até me surpreendido um pouco. Mas eu senti um pouco mais disso nas fantasias. Como das baianas. As baianas da mocidade, a meu ver, foram as mais bonitas, com aquele preto ali. Deram um efeito muito bonito, muito bacana. Sobre o samba. O samba, quando ele ganhou, era de fato melhor. No CD foi cantado de forma acelerada, não curti. E na avenida ele foi cantado do modo como ele deveria ser. A bateria também bem cadenciada no seu estilo. Então, eu acho que o samba passou bem. Mas sem explosão, como eu já esperava. Ele não tem ali um refrão, não tem uma parte assim explosiva. Era um samba assim mais emotivo. Que a meu ver, não tem tanta conexão com o enredo. Não sei se isso até afetou em notas. Mas passou bem. Foi um samba legal. Só não sei se era apropriado para encerrar um desfile. Isso aí eu tenho dúvidas. Eu acho, particularmente, acho que para encerrar o desfile não era mais apropriado. Mas foi ok. Foi beleza. E sobre a mocidade, foi isso. Basicamente é isso. Não tem muito o que falar. Como alguns outros desfiles, como o da Portela, como o da própria Ilha, da Tijuca. Foi um desfile ok. Não foi um desfile ruim, mas também não foi um desfile bom. Mas nada comprometedor. Foi um desfile assim que dava para acompanhar. Não deu sono. Não foram desfiles assim, digamos assim, trash, como alguns gostam de falar. Então, encerro por aqui. Agradeço quem teve a paciência de assistir alguns vídeos ou todos. Então, eu pretendo fazer sobre outros assuntos. Algumas coisas como o que eu passo ali no setor 10 referente ao camarote que tem ali do lado, né? Do Gabriel Davi. Sobre a minha visão geral do que foi o desfile 2019, sobre a crise. E quando tiver tempo, eu vou fazendo esses vídeos aí para falar um pouco do carnaval durante o ano. A minha ideia aqui é simplesmente ser mais um meio, mais um canal, mais uma voz para divulgar essa cultura nacional, né? Fantástica que a gente tanto gosta, que são desfiles da escola de samba. Minha pretensão é apenas essa, de forma alguma desmerecer algum trabalho. Se eu falo que eu não gosto, é um gosto pessoal. Até porque todo mundo tem um... Tem seus gostos, né? De gostar de alguma coisa e não gostar de outras. Ainda mais eu, que tem um jeito tão particular de algumas opiniões meio polêmicas. Mas é simplesmente ser mais uma voz no samba, né? Tem tantos outros vídeos aí sobre outras coisas. Estudar mais enlatados americanos e, por que não, sobre a nossa cultura brasileira. Valeu, pessoal. Até a próxima.